TOSTI! E a vingança continua aqui em Assassin's Creed Chronicles China galera Então vamos para a missão aqui O Cobra Subi na beira do rio Xaujon precisa se enfrentar na fortaleza de Weibin E em cada vislumbre do seu alvo ela chega mais perto Então vamos continuar o jogo galera O jogo tá muito legal Tá bem divertido, eu gostei pra caramba Ontem, não sei se vocês viram Mas eu participei de uma live stream lá na Ubisoft Brasil Então a gente jogou mais um pouco de Assassin's Creed China E... Claro que essa live stream já passou alguns dias dela né Já deve ter passado uns dois dias Mas se você quiser, vê aí no Facebook Porque lá tem o link pra você ver a gravação Se você perdeu Então... Se você não sabe... Opa Se você não... Se você não sabia que ia rolar essa live stream galera Você tem que ficar atentos aí com as redes sociais Eu acho que esse... Eu acho que esse... Esse escudo ela não quebra Nossa eles estão se matando Oh... É... Eu fui meio... Meio pedreiro aqui mas... Sem problema Vem um ouro de briguento aí Porque eu defendi bem Ah... E agora aqui a gente tem que bolar Um jeito de passar aqui a fortaleza do Weibin Então galera Estamos aqui com um corte E vamos continuar aqui Então se você perdeu alguma coisa nessa semana aí galera Checa as redes sociais As descrições estão aí na... Os links estão aí na descrição E você pode acompanhar lá tudo o que acontece no canal por lá Porque o Youtube é legal pra eu postar os vídeos galera Mas pras outras coisas... Eu não deveria ter feito isso agora Ai droga Ah droga É... Esse... Esse... Esse escudo aqui ele é de aço Ele não vai rolar Matar ele Tem que ir devagarinho Opa! Não! Já fiz uma caca master aqui Se eu consigo... Subir aqui E se eu... Pera aí... Já sei o que eu vou fazer Se liguem galera Ah... Hum... Não tem nada Hum... Não tem nada Uh... Passei Então agora vai ter que usar os... Os trequinhos aqui Senão não vai dar muito certo não cara Mais um briguinho de bronze agora Me ferrei E agora vamos sincronizar aqui com... Ah... É... É... Então aqui agora a gente vai poder ver mais algumas coisas É... Nesse mapa aqui tem bastante coisa pra gente encontrar hein Ah... Ah é... Lembrando também que eu tenho o poder especial ali da... Deixar o Junk eu não... Opa! Já vai minha filha É... Legal essa bomba que ela faz É... Então... Vamos dar uma olhada por aqui não... Hum... 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 Os guardas de canhão de mão do oibim É um dos caras que eu tenho que matar Essa é uma parte secundária galera mas... Eu transformo ela na primária Que é... Ah... Masca aí E aqui... Isso que tá engraçado Acho que eu vou ter que vir por aqui Porra aqui Ah... Ali tem um bagulho pra gente... Quando o cara chegar eu já vou ter que matar já Não sei se eu vou aguentar mas... Vai 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 Matei Agora sim É... Lembrando galera Esse jogo é pra você jogar com muita calma Muita calma Não priemos cânico Tem que jogar devagar Devagar e sempre Vai 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 Deixa eu ficar aqui Porque o bonitão ali vai Vai se ferrar na minha Ah, não É, mas Vamos esperar aqui Só deixa eu ver se consigo fazer um bagulho É que eu não posso deixar esses caras me verem Ai, droga, esqueci de subir É, sabe aquela estratégia que eu tinha Boa Ai, ai É, ela deu errado Me ferrei Agora vai Vai morrer Eu acho que eu vou fazer um bagulho suicida aqui, galera É, eu vou fazer um bagulho Vou ficar Eu vou� Eu vou fazer um bagulho É, me ferrei um pouco, mas pelo menos a minha jogada de briguento aqui foi. O problema é que agora tem muitos caras fortes, sabe, você tem que... Esse aqui é o meu problema aqui, viu? Eu teleportei pra cá e me ferrei. Tem que ver os inimigos, viu? O que é a foto aqui? Eu tenho que ir para o докум e ir para a bolsa. Agora vamos por aqui. Aqui a gente tem mais um canhoneiro e mais um fragmento do Animus, de fragmentos aqui tem 9 nesse... Perdeu o Playboy! Já era, morreu. Poderia ter ido por cima, mas eu tô começando a arriscar um pouco mais aqui no jogo, galera. Vamos devagar... Estou arriscando mais e me ferrando mais, né? Aqui neste local, nós temos um negocinho aqui para a gente recuperar... Não, não, não... Ah, aqui tem aquele piso que a gente... Opa! Ah! 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 Me ferrei mesmo, hein? Ele não vem até aqui, esse que é engraçado, ó... Mas agora tem outro cara para lá... Hmm... Não! Ah, matei, vai! Matei... Eu estou fazendo tudo ao contrário, vocês perceberam, né? Mas essa é legal! Eu vou matar vocês de preocupação! Hahaha! Olha ali o símbolo dessas cenas! Então, pegamos o pergaminho 9! Pergaminhos, pelo menos, a gente já pegou quase todos! Eu peguei, acho que, quase todos, em todas as fases! Ah, temos os fragmentos dos animals também! Então, tem... Tem um aqui no andar de cima, que a gente não subiu aqui! Acho que a gente vai encontrar aquele canhoneiro terceiro agora! Ah, olha o que temos aqui! Esse chão é ruim porque ele detecta o seu movimento! Então, você tem que andar com muita calma, cara! E vamos lá, vamos lá, tiozão! Eu não quero lutar com você, não! Ah, já sei o que eu posso fazer! Uma coisa engraçada, quer ver? Que bom! Por quê? Ai, droga! Ele vinha pra cá! Nossa! Que burro! Ah não! Não! Eu vou ter que pegar tudo de novo? Será? Acho que não. Já computou já, mas... Cara, que burinho que eu fui agora. Tá bom, vamos tentar passar sem eles me veem. Vou pegar aqui, acho que não vou conseguir pular. Ai droga, não! Não joga, não joga, não joga, não joga! Não joga, não joga! Não joga! Não joga! Eu tô com um pra cá, ó. Ué, doideira! Ah não, acho que esse é o segundo. Eu tô visualizando as drogas aqui, viu? Calma galera, calma. Eu sei que o meu problema é de família, mas não tem como corrigir. Calma Infelizmente eu saí assim de fábrica E é isso aí que vai acontecer No futuro Sinto muito por Fazerem vocês passarem por isso Desce para o pergaminho Ok Agora nós temos um Ah, olha que tinha ali Eu não percebi Eu acho que dá pra pular De vez de dar o salto de fé Dá pra gente pular na Na outra janela louca ali Ou não Não, não dá Estou vendo coisas à toa Estou vendo coisas à toa Estou vendo as coisas Vamos lá Oh meu Deus Como é que isso pode acontecer Ali naquela porta Dá pra abrir Não, não dá Ah, não Não, não Eu pensei que aquela porta abria Galera, foi um erro meu Erro meu Erro meu Golpe baixo Yeah Ah, o cara que a gente tem que matar Weibin Weibin Xinxiao Aqui que é engraçado Porque eu realmente Eu não sei como pular ali Nossa Eu dei um pulo ali Suicida Agora você me vê E agora você não me vê A medida que o jogo passa Saljun vai ficando mais perigosa Malandrinha a malandrinha Creio eu que a gente tem que ir naquela direção Mas primeiro Ah, tem um terceiro canhoneiro ali Eu não precisava matar aquele que tá pra cá Eu fiquei olhando pra cá que nem um besta, cara Mas eu acho que aquele ali a gente já tinha matado E não tinha contabilizado porque eu morri Mas agora sim, acho que contabilizou tudo Eu deveria ter matado aqueles guardas quando eu tinha a chance Ah, o que tinha aqui, ó Munição cheia do negócio Bom, então a gente tem que matar os vagabundos aqui Faltam três pedaços do fragmento, né Isso, que estão aqui em cima Vamos tentar pegar tudo Essa não é uma zona de reforço É uma zona de super reforço Nós temos um fragmento ali E outro fragmento ali Vamos dar um jeito de passar a porra aqui Peraí Fiz errado Calma aí Ah Gordo Ninguém vai ver esse corpo aí não, né Já venho matar esse cara aqui Nossa, ó que vagabundo ali Matei os três Vamos matar o cara aqui de cima Vamo, vamo, vamo Ah, droga Matei Nossa, nossa, nossa Acabei com o cara Onde está o Zang Yong? Mais perto do que você gostaria de imaginar Ele está aqui Em Nayang Você acha que você é tão inteligente Que você poderia nos tocar Nós sabemos sobre o Wang Yang Meng Como você me cumpriu Zang Yong cumpriu Em breve Você realmente será o último do seu tipo Então o cara foi caçar o nosso mestre Nossa, essa foi bem mal, galera Mas eu consegui fazer o ponto de sincronização Os fragmentos, os baús E não demoramos muito para fechar Este nível Agora aumentamos aqui os darts sonoros Correr abaixado E vamos lá Se o Zang Yong está aqui em Nayang Então eu tenho que encontrar ele Antes de encontrar o Wang Yang Meng Caçado com o Wang Yang Meng Sendo cadada pelos Anh Yang Shao Jun precisa escapar do palácio E cruzar a ponte sobre o rio Para chegar aos limites da cidade A tempo de salvar o seu mestre Então vamos continuar aqui Passar um rolê por aqui E nesse mapa O caçado Nós temos um ponto de sincronização ali na frente Ah Ah, eles não param de vir Vamos dar chance para o azar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Consegui? Aqui tem uma pegada meio estranha, velho Deixa eu ver se Se eu sincronizar vai aparecer alguma coisa Acho que o esquema aqui não deixa os caras me verem Ouro dos Shadow É, acho que ali era só zoeira mesmo Acho que aqui a gente pula Tem coisas aqui E tem coisas no outro plano lá no fundo Que acho que a gente vai passar pra lá agora Olha a bomba Vamos matar os dois Aqui temos um pergaminio 11 A gente pegou O 10 também Eu quero pegar todos os pergaminios que pode ser um troféu Eu não sei se é um troféu ou não Esse deslize pra matar o cara correndo é muito bom Deixa eu ver aqui Por enquanto galera A gente está neste plano, o que é muito estranho Opa Ah, eu tenho que destruir a torre Ok Essa torre? Nice O objetivo secundário é destruir a torre Ok Se o objetivo secundário é esse É, é esse que eu falei Ah, meu Deus Eu tenho 48 segundos pra fugir Vamos Oh, meu Deus Eu tenho que escapar Vai ser legal Porque eu vou pegar o fragmento ali ainda Ah, não, não, não Não, 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 não Peraí Deixa eu ter mais um fragmento aqui Em algum lugar Que não está aqui Ai, meu Deus Vai explodir, meu Deus Acho que eu não vou aguentar Ah, droga Mas agora Eu já estou Com os fragmentos Pegados, talvez Cara, eu quase consegui Mas tem que ser mais rápido Vamos lá O que esses explosivos devem fazer com o trick Ainda tem que ser mais rápida A explosão Não Não Ah Aí é pra ferrar o peão, né Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aqui eu já peguei, né Agora vai, agora vai Porque o que demorou mesmo Foi fazer esse trick aqui Da Da parede Nossa, mas eu estou indo bem mais lento Dessa vez aqui, viu Vai, tchau, vai, tchau Vai Tchau, pelo amor de Deus Tchau Será que dá tempo 5, 4, 3, 2, 1 Oh, eu pulei Eu pulei Não Droga Bom, mas agora eu tenho um poderzinho Pelo menos Se eu puder causar uma grande distração Ah, vamos lá Ah, tchau Que isso, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, vamos lá Pela terceira e última vez Vamos lá Ih, meu Eu sempre esqueço dessa bagarinha Ah, peraí Peraí Vamos lá Vamos lá Oh, como eu subi bem rápido agora Ah, vai dar tranquilo Aí, recuperei até uma pouquinho Foi mal, galera Errei algumas vezes Ai Ai, já pensou se eu erro aqui E me ferram Beleza, explodi a torre Os caras estão potos Os caras estão potos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, não Não, não Shai Não Peraí Um não pode ser um sim Um sim pode ser um não Este é o chinês doido Este é o chinês doido Peraí Caraca, acho que eu tô indo certo aqui Eu tô voltando, não tô? Tô Ih, ó Se aquela era a minha distração, ferrou Um sim pode ser um não Um não pode ser um sim Já diz o didato chinês da Agora eu acho que eu posso Subir aqui Isso Era isso que eu queria Ou na cabeça Pegamos mais um fragmento De fragmentos faltam Um... 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 Oito A cabeça dá um tilt agora Nas contas Pensar em matemática Quando você tá gravando um vídeo Não é uma boa ideia Acho que tá meio implícito Que eu tenho que usar as bombinhas Aqui, né? Quando eu to Mas eu posso dar um rolê pra cá Se eu quiser Ah meu Deus Olha ali Filho da fruta Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre a chinêsinha Corre Ok O pessoal deve pensar que eu sou louco, né? Mas relaxa, eu sou pior ainda Aqui é só... É, vou fazer isso Não! Maldito Ué Eu não consigo puxar pra esse plano? Ah Eu tava apertando pra baixo, era pra cima Ah, galera, eu acho que eu vou deixar esse mané pra lá, véi Olha os macacos ali, ó Esses macacos loucos Bom, agora nós temos que dar um jeito de... Destrancar o portão da ponte Destrancar o portão da ponte Já era Uou Pegamos os décimos segundos pergaminhos do jogo E agora faltam os oito fragmentos Que eu acho que eu estou... Bom, é que eu peguei Aqui embaixo a gente tem um Que eu vou ter que descer naquela base Tem um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete E o oitavo... Surpresa, né? Vamos descer aqui na base Opa Eu não sei se eu tô no plano dos caras ou não Eu acho que não É, agora eu estou nesse aqui Peraí Meu, não é muito estranho a história Questo é muito estranho Meu Deus Ah, por aqui mesmo Ok, firmão Nós temos aqui Um negócio aqui por baixo da ponte Se eu quiser Acho que vai ter que ser por cima Aqui, viu? Aqui já tá aberto, né? No caso Nós pegamos o de cima Agora temos que pegar o de baixo Porque eles abriram Porque eu explodi a torre, né? Explodi a torre ali É o... É o básico, galera Mandaram os malucos investigarem Só que agora eu vou ter que... Ihhh Eu vou ter que passar por ali Não vai ter jeito Ah, mas aí é sacanagem com o peão, viu? Vai, vai, vai Vira, vira Vira Isso Aqui é a zona de reforço, cara Esse que é o problema Eu tô deixando tudo ali Passei Mas aqui eu tô deixando coisa, cara Eu tô preocupado Bom, eu deixei ali um power-up do meu poder Mas eu não preciso pegar todos, né, galera? Vamos ver aqui Por aqui tem um Hum, 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 hum Bom, aqui eu acho que eu tenho que usar o... Vamos usar aqui essa galera Ei, peraí Ai, eu deixei... Uh, droga Peraí Eu vou ter que fazer um negócio, galera Caralho, é difícil, velho Vamos lá Ah, não, 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 não Sai da frente Não, 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 não Vocês já viram que tem uma escada ali? Eu teria que crescer naquela escada Pegar o fragmento Vamos lá Agora vai, agora vai, agora vai Ó, ó, ó Preparado, preparado Tira esta coisa daqui Tira esta coisa daqui Ó, passei Consegui É Engraçado que essa aqui era a mesma Ah What? Ah O que aconteceu aqui Ué, era o mesmo lugar? Ouch Oh Tá, vamos continuar por aqui Ah, que merda Era pra vir aqui, galera Nossa, eu fiz um bagulho Mó absurdo Difícil Pra nada, né Vocês perceberam E aqui não dá em nada Hum, ótimo Eu, eu me vangloriando Nossa, como eu sou bom Como eu sou bom, né Ahn Solta um quatro Tem um aqui Dois Três Cara, eu perdi um fragmento Velho Na fase Magoei Perder um fragmento Tudo bem Pode ser que no final Ali tenha um outro plano E o fragmento esteja lá Calma, nem tudo está perdido Ai não Nossa Nossa, o que eu fiz Eu chutei o cara, velho Ah, vamos devagar aqui Cara, essa fase está muito louca, velho Porque, meu É basicamente um jogo de estratégia isso aqui Porque, cara Se você fazer uma cagada Você já era, velho Você tem que ser o assassino Estelce Vamos voltar pra cá Opa, aqui nós temos mais um Acho que ele vai ver o corpo Devia matar esse cara, velho Mas acho que eu matei o corpo muito pra lá Ele não vai ver Eu matei o corpo muito pra lá Nossa, essa fala ficou muito interessante, né Vocês perceberam Vocês sabem, galera Eu gosto de matar muito o corpo pra lá Ok, nós temos que Temos um power up aqui E temos uma escapatória por ali Eu tenho que abrir aquela janela e se mandar O problema é Tem um Uma pontinha de alegria ali E acho que é isso Porque eu me ferrei com o resto Ah, não Ah, não Não vou conseguir ver Ai, não 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 Ai, droga Ah, droga Morri Eu não sabia que ia morrer Não tem problema Acontece nas piores famílias Olha o que nós temos aqui, galera. Eu vou fazer um teste. É, o teste funciona. Eu acho que eu tenho que usar todas essas caixas para colocar os caras. É, cara, o seu amigo morreu. Ai, o cara vai olhar, o cara vai olhar, o cara vai olhar. Ah, eu não posso pegar aquele power up. Que louco. Louco mesmo. Vamos lá. aqui vai ser um pouquinho mais complicado vai ser um pouquinho mais complicado oh no tá acho que a o range dele vai pegar aqui mais ou menos pra cá toma toma cavalo e agora nós estamos aqui vivendo esse momento lindo deixei o power up lá pra lá mas aqui nós temos mais um fragmento em algum lugar ah não, não tenho mais fragmento eu peguei 10 de 11 galera, deixei um eu não vou conseguir pegar o troféu dos fragmentos no final desta dessa série pelo menos aqui do... não do... opa, peraí ah, vou conseguir sim nessa fase aqui, ele tá aqui ah, moleque moleque peguei todos os itens dessa fase também hehehehehehehehehehehehehehehehehehehe agora nós temos que sair fora Devolve minha maçã do Eden aí, malandros Eu vou se esconder da embosquete Ih, malandro Eu vou ser visto, não tem jeito Nossa, eu não fui visto Ei, caramba Oh, não Tchau, não Tá, troca Vou lá Tchau, tchau Vamos lá. Matei Matei você também Matei você também Voltou um 2 Voltou o mané 1 e o mané 2 O mané 1 acho que não levanta a Falcon pra cima, então dá pra ir Espero que ele não levante, né? Vou vir aqui. Sifu, eu me desculpe, eu estava muito lento, eu deveria ter chegado a você mais rápido, eu poderia ter parado ZangYong, eu poderia ter salvado a caixa. Então, fechamos aqui mais uma missão, infelizmente a Xiaojun perdeu o mestre dela, mas fizemos ela completa. Agora aumentamos a Barra Relax, e vamos ver para onde Xiaojun vai. Eu me desculpe, um dos muitos concubis. Quando o Brasileiro veio para nós, eu vi liberdade, eu vi um futuro. Agora é up para mim para oferecer a esperança para aqueles que não veem. Quando ZangYong e Xiaojun são mortos, quando eu tenho a box, eu vou deliver that. Agora, minha jornada já comeu full circle. Minha pastinha já voltou para ajudar meu futuro. Minha olda amiga, uma concubina como eu, é agora empressa, e ela está risking sua vida para me ajudar. Ela sabe onde encontrar ZangYong, mas eu vejo que ela e os concubinos estão em perigo. Se os templos suspeitam que eles me ajudarem, eles vão matá-los no brilho de um olho. Então, chegamos aqui na cidade proibida, e o nosso extra aqui é salvar as concubinas, é sério? Ah, são três. Ah, são três. scrubindo, né? Um bagulho de assassino de ouro. Ops, fiz o barulho. Ram, 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 ram. Isso aí, vamos sincronizar. Então, aqui na cidade proibida a gente tem uma das amigas da Shouju. Uma das concumbis, né, não amigas? Amigas é só Imperatriz. Temos... Vamos lá. Ai, droga! Não, não era isso que eu queria. Já? Nossa, foi esse chutinho. Noobzinho. Aqui você pode passar sem ser visto. Não, não! Esses concubis estão em perigo. Eu preciso matar os deuses por proteger eles. Dê as garotas uma chance de sair daqui. Não! Au! Nossa, eu tomei um tiro! Aaaaaaah! Nãããão! Droga! A gente tem que ir andando devagarinho aqui pra não se ferrar. Ai, maldita pólvora chinesa. Por que eu tenho que inventar arma de fogo, cara? Aqui eu acho que só serve pra fazer isso. Por que aqui nesse piso a gente vai ter que usar tudo assim, cara. Eu acho que aqui é... Hum... Acho que aqui... Não sei se... Não tem nada. Ah, não tem nada! Eu vou falar com ela. Por favor, a ajuda a avalição! E como ruísa no vento, a mina desapareceu. Agora vamos para aquela torre. Onde já tem um próximo pergaminho. Eu acho que dá pra pular aqui, ó. O mestre! O mestre está na área. O mestre é forte. Troca! O mestre! Passei o mestre, ó. Passei o mestre. Pegamos o pergaminho 13. Fizzi. Fizzi. Firmeza, na represa Só leveza Não tá fácil pra ninguém, Shao Jun, vambora Aqui nós temos ainda fragmentos no outro plano Temos a segunda mina e a terceira mina aqui Opa, mas primeiro Nossa, nem pisquei, já tomei um tiro na cara Ah, maldita pobre chinesa Opa, maldita pobre chinesa A certeza do ano vai parar Oh, meu Deus, peraí Galera, aqui eu vou apelar um pouco porque... Não tem muito o que fazer aqui Só tem algumas entradas Melhor correr e... Vencer do que perder a vida Ah, não Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A concubina foi morta Ah... Por quê? Eu demorei muito, será? Eu não terminei o objetivo extra Que droga, hein? Por quê? 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 Pronto, matei todo mundo Só de raiva Ah, quem que você matou no jogo? No jogo inteiro Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pronto! Ah... Vem, vamos lá Eu fui um briguento muito desastrado nessa daí Mas tudo bem Eu deveria ir lá buscar o cara primeiro, né? Não, mano Xixi pra você também, ô seu Pronto 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 Ahn... Aqui eu acho que a gente já sobe pra onde a gente teria que subir Mas, eu quero pegar aquilo ali Bom, eu tô fazendo essa missão, galera Só pra pegar as coisas aqui, na primeira vez Por quê? Porque nessa missão a gente pode... É, como eu posso dizer? É... A gente pode ganhar um troféu de não ser, é... Acho que encontrado, se eu não me engano Então, a primeira concubina foi morta, eu me ferrei E agora a gente vai sincronizar É isso aí E galera, acho que eu vou ficando por aqui neste vídeo de Assassin's Creed Chronicles China É... Eu queria gravar até o final deste capítulo, galera Mas não vai dar, eu vou ter que falar o vídeo aqui Espero que vocês entendam Então, amanhã eu vou tentar trazer o final do jogo, então Vamos tentar gravar aí o final Trazer pra vocês Eu vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até a próxima Adios Tchau, Ju Tchau Tchau